É mega liquidação aqui na Catula Móveis, em Santa Felicidade. Olha, só pra você ter uma ideia, um sofá como esse, em couro, 100% legítimo. Uma peça exclusiva, uma peça que vai durar aí pra vida toda, com desconto de 40%. É muito desconto, hein, Geraldo? Olha, desconto real, 40% e mais. Não somente a peça que está no mostruário, vai entrar também aquelas que estão no nosso depósito. Isso é bom. Mas também lembrando, mesas decorativas com 60%. Poltronas. Nós vamos ter aí poltronas, racks também com 60%. Que maravilha. Sala de jantar, nossa sala de jantar, 20, 30, 40, alguma coisa com 50% também. Enfim, janeiro, descontos que vão até 60%, somente aqui na Catula Móveis. Santa Felicidade, Avenida Manuel Ribas, 4002. Telefone. 335-4695. Domingos e feriados, das 11 às 18. Isso mesmo. Corre pra cá, Catula Móveis. Por aqui, ato прям por dentro. E ato também, as pessoas como Libras. Tchau, tchau.